As operações especiais do Brasil são efetivamente a parcela das Forças Armadas Brasileiras mais bem preparadas para cumprir as mais diversas missões que nós temos aí no espectro de tarefas que as Forças Armadas cumprem em prol da defesa do país. E eu tive a grata ventura, a sorte e a satisfação, a honra de trabalhar nas operações especiais do Exército por mais de 10 anos, se nós considerarmos que eu fiz o curso de comandos e concluí em 2002 e fiquei praticamente o tempo inteiro nas operações especiais só saindo para a Escola de Comando Estado Maior do Exército em 2012. E saí para os cursos de carreira e para as missões no exterior. Então foi um período de tempo muito bacana que eu vivi nas operações especiais e queria fazer um rápido relato do que foram esses cursos para mim. Tenho certeza que são alvo de muita curiosidade para todos aí, quando se fala de cursos de ações de comando e de cursos de Forças Especiais de modo geral. Eu comecei fazendo os cursos operacionais no Exército pelo curso de Guerra na Selva. Eu fui aspirante oficial, eu escolhi ir para Macapá e na sequência fui voluntário para ir para o curso de Guerra na Selva como aspirante junto com outros aspirantes da minha turma. Infelizmente, na última semana do curso, talvez por imaturidade minha, eu era um garoto praticamente de 22 anos, eu fui desligado do curso, faltando poucos dias. E aquele momento foi um momento de muita turbulência para mim, profissional. Eu era o primeiro colocado da AMAN, desligado de um curso de combate da arma de infantaria, que é a arma mais guerreira. Eu fiquei realmente desnorteado, mas apoiado na minha família, mantive os ideais e prossegui para o próximo objetivo. Quis fazer o curso de Guerra na Selva no ano seguinte, mas não tive a vaga garantida e comecei a me preparar para o próximo objetivo, que era o curso de Ações de Comandos. Comecei a me preparar a fazer marcha, natação, lutas. E em 2001, eu me matriculei no curso de Comandos e, bom, vivi as primeiras fases do curso, as primeiras semanas. E no teste de lutas, eu sofri um acidente. Bati com o rosto numa mesa e, em função disso, eu pedi o desligamento do curso de Comandos. Bom, então eu era, naquele momento, um primeiro tenente do Exército Brasileiro, primeiro colocado de turma da arma de infantaria, mas no pior dos mundos. Estava desligado do curso de Guerra na Selva e pedi desligamento do curso de Comandos. Poderia ter feito diversas coisas, inclusive, fazer concurso para o Instituto Militar de Engenharia, voltando àquela ideia inicial do meu pai de seguir para a área técnica, ou podia não desistir e prosseguir. E foi esse o caminho que eu decidi adotar. Eu, sem falar nada com ninguém, nem com meu irmão, que já era Comandos, Forças Especiais, nem com meus pais, voltei a treinar, mandei o requerimento, praticamente só quem sabia era o meu comandante. E, em 2002, eu voltei para fazer o curso de Comandos. Ao término do curso, dessa vez com êxito, eu fui o primeiro colocado do curso de Comandos. E, na sequência, já fiz o curso de Forças Especiais no ano seguinte, em 2003. E, a partir daí, graças a Deus, tive êxito nos demais cursos. Fiz o curso de... já tinha feito, na verdade, em 2001, o básico paraquidista. Depois fiz o mestre de salto, o salto livre, mestre de salto livre. E a minha vida operacional terminou com o comando do destacamento contra o terrorismo do Exército. Então, é por isso que, quando eu olho para o passado e vejo os momentos de dificuldade que eu tive, pelas derrotas efetivas que vivi, eu penso que a gente não pode nunca desistir dos nossos objetivos. Porque uma derrota pode ser o impulso que a gente precisa para conquistas ainda maiores. E foi exatamente isso que eu vivi nessas fases no Exército Brasileiro, de modo especial, para ingressar nas suas operações especiais.